De sexta-feira até domingo, a movimentação foi intensa na comunidade do Gaspar Grande. Milhares de pessoas vieram prestigiar a tradicional festa de São Cristóvão. Durante os três dias, a programação ofereceu momentos de fé e devoção e também de muita alegria e confraternização. Os participantes puderam se entreter com a Roda da Fortuna, coordenada pelo radialista J. Guiar, e também se deliciar com as opções de comida, como o churrasco. A diversão também foi garantida todos os dias da festa com a apresentação dos grupos musicais. Na sexta-feira, aconteceu um baile animado pelo grupo Estância Nativa. Já no sábado, a comunidade dançou ao som do grupo Herança do Gaiteiro. No último dia da festa, o baile começou às quatro e meia da tarde com o grupo Sorriso Lindo. O coordenador do Conselho Pastoral da comunidade afirma que a festa superou as expectativas. A festa dentro da programação está vindo tudo dentro da normalidade. Acima das expectativas, tanto sexta como ontem, hoje a procissão foi magnífica, a missa foi super linda, e agora o nosso salão aqui todo cheio, recepcionado toda a comunidade aqui do Vale do Itajaí na nossa grandiosa festa. O ponto alto da festa aconteceu no domingo, com a procissão de São Cristóvão. Muitos caminhões, carros e motos participaram da carreata, que saiu às sete da manhã do batalhão da Polícia Militar e seguiu até a comunidade do Gaspar Grande. Todo ano, uma empresa conduz a imagem do padroeiro dos motoristas durante a procissão. Nesta edição, até a planagem Chiesa foi a escolhida para desempenhar a função. Antes da carreata começar, o proprietário da empresa não conseguiu esconder a alegria para participar do grande momento. Rodrigo recebeu o convite de Neuro Chiesa para ser o responsável por dirigir o caminhão que carregou a imagem de São Cristóvão. Ele foi escolhido por ser o motorista mais antigo da empresa. Rodrigo estava emocionado e ansioso para conduzir a grande carreata. Agora está um pouco mais calmo, mas essa semana estava bem agitado. A ansiedade era muito grande. Agora tudo dando certo, a gente se acalma um pouco. Só que a emoção ainda está bem forte. Vamos esperar até chegar na igreja. Todos os veículos da procissão foram até a igreja de São Cristóvão para participar da missa com o Frei Paulo Moura. A celebração emocionou os fiéis. A imagem do padroeiro dos motoristas foi carregada pela terraplanagem Chiesa e a de Nossa Senhora entrou na igreja em cima de uma moto. A família da terraplanagem Chiesa também recebeu uma homenagem pelo envolvimento e participação na festa. A TV Gaspar transmitiu a missa de domingo ao vivo pelo Facebook. O telão ficou montado durante os três dias de festa, transmitindo material de apoiadores em momentos importantes das festividades. No domingo à noite, aconteceu o sorteio da Rifa, que distribuiu cinco prêmios. O grande sortudo foi Wilson Solano da Silva, que ganhou um Onix zero quilômetro. O segundo colocado foi Valdecir Polesa, que ganhou uma moto Honda Titã. Os terceiros, quarto e quinto ganhadores foram premiados com uma televisão de 40 polegadas. Além disso, foram estreados cinco prêmios de mil reais para os festeiros que venderam todos os blocos de Rifa. O coordenador do Conselho Pastoral da Comunidade agradeceu a todos que ajudaram a festa a ser realizada. A gente só tem a agradecer a todos que colaboraram, muitas e muitas pessoas se envolvendo para ver a coisa acontecer, para ajudar os empresários que colaboraram, as lojas que colaboraram, o todo voluntariado que foi muito grande, está sendo muito grande, para nós conseguirmos dar um final feliz nessa nossa grandiosa festa. Sem eles, não teria como a gente conseguir fazer uma festa tão brilhante quanto essa.